Fala Belejão, beleza? Dark aqui trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez um vídeo muito especial para vocês aí. Hoje vamos estar pegando os itens de evento aqui no Pocão Platinum. Dá para você também pegar no Pocão Diamante, no Pocão Pérola e o método desse vídeo também funciona para o HeartGold e o SoulSilver. Então estamos aqui para pegar itens e pokéons de evento da quarta geração. Vamos lá para o vídeo. Peço para você não pular nenhuma parte desse vídeo, tá? Todas as partes vão ser de extrema importância, então não pulem esse vídeo, assista com calma que eu vou dizer passo a passo e você vai conseguir na maior tranquilidade. E num vídeo tão especial assim, eu vou pedir para você já deixar o like, tá? Não é uma coisa que eu falo sempre, mas cara, esse vídeo aqui está muito bom, tá? É uma coisa que não se fala muito, mas é bem fácil, sabe? É estranho porque não é tão divulgado isso, né? Então se você tem aquele amigo, sempre quis pegar aquele item de evento, aquele Pocão de evento, só que nunca jogou na época que os eventos foram distribuídos ou joga num emulador. Hoje vamos pegar os eventos aqui do Pocão Platinum e como eu falei agora mesmo, dá para pegar no emulador e também dá para pegar no console, tá? Então se você tem um DS aí ou um 3DS, funciona também. Então o que a gente vai precisar? Vamos lá. Tem duas maneiras. A maneira de pegar no console vai ser diferente, tá? Mas não tanto, do emulador, mas dá para pegar nos dois. Para você que vai pegar no emulador, aconselho você a usar o emulador Melon DS. É nele que a mágica acontece, tá? E a versão de computador. Eu tentei fazer na versão de celular, mas eu não consegui, não sei porquê, mas não consegui na versão de celular. Talvez você consiga, talvez tenha um bug nessa versão e daí quando atualizar você consiga mais para frente aí. Depois do vídeo ser postado, na próxima das versões você consiga. Eu não consegui, não sei porquê, mas no computador funcionou de boa, tá? Testei em dois saves aqui e funcionou. E para fazer em console também funciona, só que tem outros passos a mais, tá? Mas basicamente, se você vai pegar no PC, você vai ter que usar o emulador de DS, Melon DS. Estou jogando aqui na versão 0.9.4. Acredito que é a última versão, né? Na data de lançamento desse vídeo. Mas eu já vi pessoas pegando na 0.9.1. Então, da 0.9.1 para cima, pega, sabe? Eu estou jogando aqui na 0.9.4. E para você que vai pegar aí no seu DS ou 3DS, além de ter o DS, 3DS, né? E o jogo, você também vai precisar de um celular com 3G, tá? Não sei como você fala aí na sua região, se é dados móveis, 3G, 4G, 5G, hotspot. Isso aí, cara. Você vai precisar de um celular com internet, tá? Internet dele via créditos. Então, vamos lá para o passo a passo, tá? Uma coisa que todos vocês têm que fazer é ativar a opção de Mystery Gift. Isso é dentro do jogo, tá? E funciona para as versões Diamante, Perla e Platinum. Nos jogos HeartGold e SoulSilver, você não precisa disso. Você precisa ter, no mínimo, uma insígnia, tá? No seu jogo, vim na cidade de Jubilife, que é uma das primeiras cidades do jogo. E vim aqui no prédio da TV, TV de Jubilife. A gente vai ter que ir no segundo, terceiro andar e falar com carinha. É, no terceiro andar. Ele vai te fazer algumas perguntas, esse carinha aqui, e você vai responder do jeito certo. Olá, como vai você? Eu sou o produtor de TV, você tem assistido TV? Então, deixa eu responder uns negócios aqui. Aqui tá. Se a sua versão do jogo tá em inglês, tá? Você vai responder aqui, Everyone Happy e depois Wi-Fi Connection. Porém, estou jogando aqui na room traduzida, tá? É lá do site da Elite dos Quatro Tradições, a tradução do Maldoni, tá? É a última tradução que saiu, eu acho. E se você tá acompanhando o Detonado, tá usando essa mesma room que eu tô usando, eles mudaram o código, tá? Então, cuidado aí. Mas eles mudaram pra fazer mais sentido em português, acredito eu. Precisa escrever aqui. Conexão. Wi-Fi. Fica lá embaixo. Confirma. Ele vai te pedir pra falar de novo e você bota todos felizes. Ficam aqui, ó. Todos. Sentimentos e felizes. Isso aí, você confirma. Ó, isso aqui é pra versão traduzida, tá? Repetindo, você tem a versão que não é essa minha. Você vai escrever Everyone Happy. E depois, na próxima, você vai botar Wi-Fi Connection. Aqui ele vai dizer que você pode agora usar o Mystery Gift, tá? Isso aqui você vai ter que fazer em qualquer plataforma, mesmo se você estiver usando no emulador ou no console. Salvar o jogo. E fechar ele. Depois que salvar. A gente vai voltar lá pro menu agora. Ó, versão platina, tá? Minha versão é traduzida. E agora a gente tem aqui a opção Mystery Gift. Aqui está com o presente misterioso. A gente habilitou esta função aqui. Esse passo você vai ter que fazer tanto no DS3DS ou no emulador, tá bom? Agora, as coisas mudam um pouco pra cada lugar. Vamos fazer nos consoles primeiro. E aí você vai precisar de um celular com dados móveis, 3G, tanto faz. Você vai ter que ligar um roteador, sabe? Vai ter que rotear a internet a partir do seu celular. Essa internet sua que você vai rotear não pode ter senhas, tá? E na parte ali de segurança, você vai botar sem segurança. Alguns celulares são diferentes, tá? A maioria dos celulares tem essa função. E se eu não me engano, me disseram, tá? Eu li comentários dizendo que o iPhone não funciona. Porque o iPhone não tem como tirar a senha, sabe? Do roteador Wi-Fi. Então me disseram que no iPhone não funciona. Então usem um celular Android pra fazer a conexão. Com o roteador ligado, agora você vai lá no seu jogo. Vai em configuração da Nintendo, né? WFC. Você vai clicar aqui nessas opções e vai adicionar um novo ponto de conexão, né? Assim você conecta usando o nome ali do seu roteador do celular. Você desce um pouco a tela e na parte obter DNS automático, você desliga. E você vai colocar manualmente os números 178-6243-212. Confirma. No segundo pode deixar tudo zero. E ok, você tá conectado aí. De primeira pode não funcionar, tá? Você tem que testar duas, três vezes. Aqui no meu funcionou de primeira, mas eu vi pessoas que tiveram que funcionar só de segunda, de terceira conexão. Não sei porquê, tá? A gente aqui tá conectado num servidor feito por fãs, tá? É a comunidade que recriou um servidor pro DS de Pokémon. Assim você, conectado aqui, pode receber Mystery Gifts, fazer trocas e batalhas online. Então, você tem todas as funcionalidades aqui. Assim, agora você já está conectado no 3DS, no DS, tá? Agora eu vou mostrar aqui no emulador, tá? Vão ser alguns passos diferentes. E depois, finalizando, vamos voltar aos passos que funcionam pros dois. Estamos aqui no Melon DS, tá? Esse aqui é o emulador que funciona. De novo, minha versão é 0.9.4, caso você queira usar a mesma versão. A gente vai vir aqui em Config, Emu Settings, a parte DS Mode. Eu acho que essa caixa aqui vai estar desmarcada, tá? Você clica aqui. E agora você vai precisar baixar os arquivos de BIOS e firmware do DS. Você consegue facilmente, tá? Na primeira pesquisa no Google aí, você pesquisa BIOS DS, você acha. E tem lá no Discord, tá? Passa lá. Link na descrição, comentário fixado. Todos os vídeos tem. Tem aqui, a gente vai ter BIOS NDS 9, BIOS NDS 7 e firmware.bin. Depois de baixado, você vai clicar aqui nesse botão. Vai selecionar cada arquivo e vai botar BIOS NDS 9 no ARM 9 e BIOS NDS 7 no ARM 7. E vai botar o arquivo firmware no DS firmware. Dá ok e pronto, tá? Você vai precisar desses arquivos pra funcionar a conexão. Sim, ela não funciona. Vamos dar aqui um reset, tá? Pra essas configurações se aplicarem. Vai que elas não se aplicam. E era isso, tá? Agora, a gente tá configurado aqui o emulador. A gente pode fazer basicamente o mesmo passo que a gente fez no DS 3DS. A gente vem aqui nessa opção aqui no jogo de configurar o Nintendo WFSC. Você vem aqui em opções e apagar configurações da Nintendo WFSC. Caso você já se conectou em alguma rede antes, tá? Isso ajuda a resolver alguns erros. E pra conectar a gente vai ajustar configurações de Wi-Fi. E aqui na primeira opção, ó. Eu vou criar uma segunda conexão pra mostrar pra vocês. Você vai clicar aqui. Vai procurar ponto de acesso. O meu computador aqui tá usando a internet via cabo, tá? Mas acredito que via Wi-Fi também funciona. Vai aparecer aqui, ó. Melon AP. Isso aqui é uma conexão do próprio emulador, tá? Diferença que a gente não precisou criar um roteador com o celular aqui. A gente vai clicar aqui. Bota OK. Ele vai testar a conexão, tá? E a conexão tá aqui. Deu concluído com sucesso. Mas às vezes ele pode falar que não funcionou. Mas ele funciona. Às vezes ele fala que funcionou e tá pronta. E às vezes ele fala que não funcionou. Mas funciona, tá? Ele funciona sempre. Com isso, você vai aqui em preparado, tá? Ou ready. Caso você esteja jogando em inglês. Aqui, né? A gente iria botar o nome do nosso roteador. Não mexe. Já tá. Melon AP. Não precisa mais nada. Descendo aqui embaixo. Vamos fazer a mesma coisa. Obter DNS automático. Não. E no primário, a gente vai botar os números mágicos, né? Do servidor que a comunidade criou. 1, 7, 8. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. 4, 3, 2, 1, 2. E ok. Estão corretos? Estão corretos. Você bota aqui salvar configurações. E pronto, cara. Tá aí feito já. Deixa eu apagar aqui ela. Porque eu já tenho essa aqui, ó. É a mesma. Ó. Mesma coisa. Feito isso, já tá conectado, cara. O seu emulador já está conectado com o servidor. Feito pelos fãs. Com isso, agora a gente vai para o último passo, tá? Esse passo aqui funciona tanto pro emulador quanto no DS3S, tá? Funciona nos dois. Então, vamos lá. Como que a gente recebe agora o Mr. Gift estando já conectado? É muito simples. A gente vem aqui em Mr. Gift. A gente clica em receber presentes. E a gente vai clicar aqui em obter via Wi-Fi. E se o jogo estiver em inglês, é obter via internet WFC. Alguma coisa assim. Vamos ver que sim. E vamos lá. Vamos esperar. Ele vai estar pesquisando por um presente. E daqui a pouco a gente vai receber alguma coisa, tá? Aqui tem todos os eventos. Eu acho que são todos, tá? Foram gravados nesse server. E tem também até alguns que não foram distribuídos, mas o pessoal está distribuindo. Olha, acabei de receber um ar seus. Vamos dizer aqui que sim. Recebendo o seu presente. Não desliga o console. E, cara, vai ter vídeo, tá? Como pegar os lendários. Porque aqui a gente vai conseguir pegar os itens para pegar os lendários, tá? Tipo o Darkrai, o Shymin. Vai ter vídeo de tudo aqui no canal. E aqui ele fala, por favor, pegue seu presente com entregador em qualquer Pokémart. E aqui está o Wonder Card. Que não precisa de explicações. Não vai servir de nada pra gente. O jogo vai resetar. E daí, né? Tanto faz. E agora você pode ir lá no jogo e receber ele no Pokémart. Ó. Estamos aqui no jogo. Eu acabei de pegar o Arceus lá no Mr. Gift. E vamos lá pegar o nosso Mr. Gift. Ah, não dá pra usar a bicicleta aqui dentro, né? Como eu sou burro. Lá no Pokémart. Vamos lá. Pokémart. Este carinha aqui vai fazer a entrega pra nós. Boa noite. Você deve ser Ardao. Tenho um presente pra você. Aqui está. Sua equipe está completa. Ô, porcaria. Pera aí que eu tenho que deixar o Pokémart lá no PC. Voltei. Faz uma coisa. Aqui está. Recebemos Arceus. Volte sempre o que quiser. Não faz sentido esse diálogo. Volte sempre o que quiser. Ele não vai me dar mais presente mesmo. E aqui está Arceus nível 100. Esses pokéons são totalmente legítimos, tá? Porque é literalmente o pokéon distribuído pelo Wi-Fi. Então você pode mandar eles para os próximos jogos. Norma usar eles em batalhas. Olha, ele está com um item. Ah, lá no canto esquerdo. Uma fruta. Uma berry. Então é assim, cara. Assim que a gente vai pegar os Gifts. E ainda tem mais uma coisa. Deixa eu salvar o jogo aqui, tá? Que eu já peguei esse presente. E vamos lá pegar mais Gifts, tá? Porque tem mais algumas coisas para falar para vocês. Tá, estamos aqui de novo. Vamos lá pegar mais presentes, tá? A gente faz a mesma coisa. Receber presente. Obter Wi-Fi. E a gente espera cair alguma coisa aqui. Aqui as coisas mais importantes, né? São o Reg Gigas. Que vai ser útil para a gente fazer alguns eventos em game. A Secret Key. Que é para pegar formas do Rotom. Ó, o Arceus. Eu não consigo pegar ele de novo. Porque eu já tenho ele, tá? Vou dizer que sim, ó. Você já recebeu esse presente. Não pode receber de novo. A gente só consegue receber um de cada um. E a gente vai fazendo isso, tá? Esse servidor, ele vai te dar um Mr. Gift aleatório. Entre todos os Mr. Gifts que tem. Então, como eu estava falando. As coisas mais importantes que a gente consegue é o Reg Gigas. A chave Secret Key para liberar as formas do Rotom. Tem o Members Card. Que precisa para você pegar o Darkrai. E o Oaks Letter para pegar o Shai Min. E o Arceus, é claro que o único jeito de pegar é desse jeito, tá? Esse coisa aqui também distribui a Azure Flute. Ó, chegou o Member Card. Quero pegar. Só que a Azure Flute ainda é... Não é legal, sabe? Ela é hackeada. Mas o pessoal aí do servidor decidiu distribuir ela mesmo assim. Tem também alguns aplicativos do PokéLogio que são hackeados e mesmo assim são distribuídos. Se você quiser, ele vai aparecer ali unoficial, né? Eu não sei como é que se pronuncia isso em inglês. E se você não quiser pegar, você não pega, tá? Mas é simples assim. Ó, vou pegar aqui mais um, ó. Do Legendary Thrill. Eles te dão aqui o Entei, o Haikou e o Suicune e Shine, tá? E depois que você pega três Mr. Gifts, você não consegue pegar mais Mr. Gifts. Poxa, Dark. Você falou que eu ia pegar todos os eventos, e agora? Não, calma lá. Só dá pra pegar três Mr. Gifts tendo três Wonder Cards. Pra isso, você vem aqui em Ver Cartão e joga fora esses cartões aqui, tá? Você só pode carregar três cartões ao mesmo tempo. Todo Mr. Gift vem com um cartão. Então, de três em três, você vem aqui jogando fora, tá? Os Mr. Gifts. Tipo, agora eu deletei um Mr. Gift, quer dizer, um Wonder Card, e eu posso receber mais um Mr. Gift. Se eu apertasse ali o botão pra falar, tendo três Wonder Cards, eu ia falar, ah, você tem três Wonder Cards, tem que deletar algum. E aí, a gente vai pegando, assim, os Mr. Gifts, e vai deletando Wonder Cards quando você tiver três. E assim, cara, eu acho que o vídeo era isso, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem aí nos comentários. Se você assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Já lança aquele Dark Pulse no like, comenta qualquer coisa pra ajudar o vídeo canal. Se não é inscrito, se inscreva, estamos quase aí com 4 mil inscritos. Manda pra aquele seu amigo que não sabia disso aí, tá? Espalha pela comunidade BR, porque isso aqui é muito falado lá fora, nos Estados Unidos. Tem muitos vídeos em inglês falando disso, mas não tem nenhum vídeo BR falando disso. Não sei por quê. Não tem nenhum vídeo grande falando disso. Deve ter, né? Vídeos pequenos, mas eu não achei. E aí, carinha? Vem me dar mais alguma coisa. Recebeu o cartão do sócio, que é lá pra pegar o Dark Cry. Então, olha só, se inscreva aí, manda vídeo pros seus amigos, tudo pra vocês pegarem aí os pucão de evento. Qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários, vou tentar resolver, tá? Inclusive, vou deixar o link aí do site, do servidor, tá? Onde tem o IP deles, né? Que é aquele número que a gente botou, o DNS. Se algum dia eles mudarem esse DNS, tá? E não tiver mais funcionando esse código, provavelmente eles devem ter atualizado o código. E você deve estar se perguntando, até quando fica liberado isso? Cara, eu acho que vai ficar pra sempre, tá? Um bom tempo já esse servidor distribuindo esses pucões. E eu acho que não tem por que acabar, tá? O pessoal tá mantendo lá, não tem previsão de acabar. Mas é bom lá você já garantir os seus pucões de evento. Então é com isso que eu encerro aqui o vídeo. De novo, muito obrigado por quem assistiu. Vejo vocês semana que vem, tá? A gente vai pegar os pucões agora que precisava desses itens, né? Tipo o Dark Cry e o Shai Min. E vejo vocês no próximo vídeo, então. Era isso, valeu e falou!